Lucas capítulo 13, versículo 10, momento de alimento espiritual. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos, 18 anos. Ela andava encurvada. E de forma alguma ela podia se endireitar. Uma mulher encurvada que não conseguia andar normalmente. Ao vê-la, quando Jesus olha para ela, Jesus chamou-a à frente e disse, mulher, vem cá. Você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Você crê que você vai louvar? Oh, aleluia! Eu quero falar com você nessa manhã sobre o nosso médico, Senhor Jesus, que cura, que liberta, que faz o torto andar corretamente. Que faz o torto se endireitar. Que tira de mim e de você aquilo que nos deixa encurvados nessa vida. E sabe o que é que deixa a gente encurvado? O peso do pecado. Sabe o que deixa a gente encurvado? O medo. Sabe o que deixa encurvado as angústias do nosso dia? Aleluia! Sabe o que deixa a gente encurvado? A nossa fragilidade em olhar para nós mesmos e acharmos que não somos nada, que não conseguiremos nada, que não iremos fazer nada, que não temos capacidade para nada. E tem muita gente que me ouve nessa manhã e está igualzinha essa mulher aqui. Encurvado, encurvada, olhando para baixo. É um peso tão grande nas costas. Peso de todos os lados. A vida financeira está pesando. O casamento está pesando. O trabalho está pesando. Os filhos estão pesando. Tudo vai fazendo com que você se encurve. Mas eu quero dizer a você, amado, amado, nessa manhã, que tem cura divina para você. Porque hoje, o médico dos médicos, ele preparou essa consulta para você. E hoje tem consulta do céu. Consulta médica celestial. Hoje você sinta na cadeira, na sala de atendimento de Jeová Rafa. Deus que cura. Ele vai conversar com você. Ele vai fazer exames. E você vai ser curado. Porque tem muita coisa aí que não é para você estar carregando. Tem muita coisa aí que não é para você estar insistindo. Nessa mesma situação. É por isso que está assim. Jesus, ele olha para essa mulher e ele identifica. Ele diz, epa, tem um negócio aí que não é para estar nela. Oh, aleluia. Amado, quando a gente chega numa consulta com o médico, a gente diz o que a gente está sentindo, não é? A gente conversa com o médico. A gente se abre. A gente fala sobre tudo. E aí o doutor, ele vai e nos examina. Ele nos dá o diagnóstico. E o que é que ele faz? Ele passa uma medicação. Eu vejo aqui Lucas, que também era médico. Ele escreveu esse texto aqui. Ele viu Jesus curar uma mulher que estava encurvada. Eu imagino Lucas, um médico formado, olhando Jesus curar alguém que não havia cura para aquela pessoa, aos olhos humanos. Aquela enfermidade não tinha solução, não tinha tratamento. Lucas sabia que não tinha remédio. Por mais que ele estudasse, que pudesse curar aquela mulher. Mas Jesus está aqui mostrando que o seu poder, ele excede a medicina, meu amado. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo assim, o homem tem limites, mas eu não tenho. Aleluia! O homem chega um momento em que dali não passa, mas eu passo. Eu posso seguir, eu vou em frente, para mim. Aleluia! Ainda tem solução. Ei, amado, ei, amada, na tua história tem algo aí que chegou ao limite. Você já fez de tudo e não conseguiu resultados. E talvez você olhe e diga assim, acabou, mas Deus está dizendo, não acabou. Aleluia! O que o homem não pode fazer, mas Deus pode fazer. Eu vejo aqui, Jesus curando a mulher. E a palavra de Deus nos diz aqui, o Lucas, o evangelho de Lucas, ou o médico Lucas. Ele escreve que Jesus curou aquela mulher imediatamente. E eu quero que você repita essa palavra comigo imediatamente. Que é uma das formas que Deus tem de trabalhar. Oh, glória a Deus! Imediatamente! Imediatamente! Jesus, em alguns momentos, ele trabalha por anos. Mas quando ele quer fazer também, meu amado. Quando ele também quer fazer, imediatamente ele faz. E que coisa linda quando Jesus, ele trabalha desta forma. Ele deixa todo mundo impressionado com o poder que há nele. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu repetir aqui pra você. Mulher encurvada. Há 18 anos, ela andava dessa forma. E esse era o sintoma dela. Esse era o sintoma da sua doença. Quando a gente chega no consultório médico. A primeira coisa que a gente faz é dizer o que a gente tá sentindo, não é? É uma dor na coluna. É uma dor nas pernas. Ai, doutor, tô com uma dor no joelho. Ah, doutor, dói tudo. Eu não consigo dobrar as mãos assim. E dói. Levanta. Aí o médico faz, levanta. Levanta o braço. Ai, meu Deus do céu. Vira. O que é que tá doendo? É uma dor na barriga. É uma dor. Eu acho que é no rim, doutor. Eu acho que eu não sei. Tá. Dor de cabeça. Você sai explicando ali. O médico vai tateando. Porque ele estudou pra isso. E o sintoma da doença vai permitir com que o médico saiba qual é o problema do paciente. Eu imagino aqui esta mulher chegando diante do consultório do Senhor Jesus. Por 18 anos ela não conseguia erguer a cabeça. Ela não conseguia se endireitar. Imagina aquela mulher andando assim. Ela só conseguia olhar pro chão. Pro chão e pro chão. 18 anos. Jesus olha pra ela. E Jesus consegue perceber o que ela tem. Eu já vi pessoas passarem anos e anos e anos para receberem um diagnóstico médico para saber o que elas têm. Mas o Senhor Jesus, ele olha pra você e ele sabe exatamente a tua dor. Aleluia. Aleluia. Ele sabe exatamente o que está fazendo você andar encuvado. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você tem. Muito menos sei o tamanho da tua dor. Mas o Senhor Jesus sabe cada detalhe de tudo. Ele sabe o que você está sentindo. Muitos me ouvem agora que não conseguem sequer levantar a sua cabeça por conta de uma tristeza tão grande que tomou a sua alma. Seja um problema na família. Seja um problema no casamento. Seja uma traição. As pressões da vida. As dificuldades financeiras. Aleluia. Está olhando pra baixo. Não consegue olhar pra frente pra visualizar um futuro melhor. E muito menos consegue olhar pra cima. Jesus está te convidando. Você ligou o seu rádio. Está aí na 88.1. Você está ligando aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. Não é coincidência. Deus está falando hoje pra você e dizendo assim, olha, eu sou o médico dos médicos pra curar a tua dor. Senhor, sinta-se no consultório do Senhor Jesus nessa manhã. Agora você precisa falar pra Ele o que você está sentindo. Eu comecei perguntando se você já conversou com Jesus hoje. Amado, amada do Senhor. Eu preciso conversar com Jesus. Falar pra Ele o que eu estou sentindo. Falar pra Ele os meus sintomas. Eu preciso contar a minha história pra Jesus. E eu faço isso através da oração. Quando eu estou no consultório médico. Eu conto a minha história. E através da minha história. O médico faz o diagnóstico. E o que é que ele faz? Ele examina a pessoa. Ele pede algum exame clínico. Ele vai fazer toda a anamnese. Pra que ele possa entender ali o que é que aquela pessoa tem. Eu imagino o Lucas que escreveu essa história como médico. Ele olhando aquele problema. E eu imagino ali ele pensando assim. Ah, esse problema que essa mulher tem. Que ela não consegue andar reta. Que ela não consegue andar normalmente. Quem sabe é proveniente de uma queda. Quem sabe ela fez exercícios físicos muito fortes. Enfim. Ou porque ela não se senta corretamente. Eu imagino o médico Lucas olhando pra aquela mulher com os olhos materiais. E ele tentando entender o porquê da doença daquela mulher. Por que ela não conseguia se erguer e olhar pra frente. Mas o médico Jesus ele olha com os olhos espirituais. E ele deu o diagnóstico que nenhum médico aqui da terra poderia dar. Nenhum exame clínico poderia detectar a doença daquela mulher. Aleluia. Satanás trazia aquela mulher presa fazia 18 anos. 18 anos. E Jesus sabia da história dela. Ei, Jesus sabe tua história. Jesus sabia o momento que aquela mulher foi aprisionada pelo inimigo. Como, Clarissa? Não sei. Talvez por uma mágoa. Talvez por um ressentimento que ela carregava no seu peito. Talvez por uma falta de perdão ela não conseguia perdoar. E ali ela foi possessa. O diagnóstico foi que o problema não era físico. Mas era espiritual. E aqui a Bíblia me dá margem pra entender que muitos problemas que nós temos. São de origem espiritual. Mas o nosso Jesus. Ele é Deus de libertação. E hoje ele dá o diagnóstico a você. Deixe Jesus te examinar. Deixe Jesus ver aí o teu problema. Deixe Jesus olhar pra você. E trabalhar na sua vida. E fazer aquilo que o médico não pôde fazer por você até hoje. E fazer aquilo que ninguém pôde fazer por você até hoje. Tratamento. Depois. Depois do sintoma. O diagnóstico. Tratamento. Quando a gente sai do consultório a gente sai com o que? Com a receita. Aleluia. Oh aleluia. Uma receita amada. Uma receita. E tem uma receita do céu pra você hoje. Quando Jesus olha pra aquela mulher. Ele identificou o problema dela. Ele deu o diagnóstico. E Jesus tocou ela pra que ela fosse curada. Isso mostra que o tratamento de Jesus pra cura espiritual. E eu quero aqui abrir um parênteses bem grande. Amado ou amada do Senhor. Amado ou amada do Senhor. Tem muita gente que tá doente. E eu não quero com essa palavra aqui afirmar que toda doença espiritual em nome de Jesus não me entenda assim. Não me entenda assim. A gente fica doente porque a gente come mal. Porque a gente toma muita Coca-Cola. Porque a gente come muito McDonald's. Porque a gente come muita gordura. Muito açúcar. A gente fica doente. A gente fica doente por um tanto de coisas. Fica doente por problemas hereditários. Amém? Eu não estou afirmando isso. Mas eu estou afirmando. E a Bíblia quem afirma. Eu estou afirmando baseado na palavra de Deus. Que tem muita coisa que a gente precisa consertar. E que tem tratamento do céu para doenças espirituais. Neste caso aqui. Esta mulher estava doente. E você precisa olhar pra dentro de si mesmo. E pedir a Deus Senhor. Mostra-me. Mostra-me, ó Deus. Se a minha doença é espiritual. Talvez você não esteja andando encurvada literalmente. Mas o teu coração está encurvado. Talvez você não está andando olhando pro chão literalmente. Alguns ficam assim. Tem gente que está numa tristeza tão grande. Que a gente olha pra ele e diz. Meu Deus do céu. Misericórdia como é ruim até estar perto dessa pessoa. A pessoa já tem a testa franzida assim de tristeza. De amargura. A pessoa não consegue andar realmente ereto. Porque é um peso tão grande. É tão carregado. É tão difícil conviver com essa pessoa. Tem muita gente que me ouve e está assim. Para estas. Tem tratamento. Tem remédio. Aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo nessa manhã. Olha. Mateus 11. 28. 29. 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Meu irmão. Isso aqui é promessa. E não é o político que está prometendo não. Não é teu patrão que está prometendo não. É Jesus. É aquele que não volta atrás nas suas promessas. Eu prometo e me esqueço. Você promete já sabendo que não vai nem fazer. A gente faz assim, né? Tá. Tá. Vou. Faço. Conte comigo. Aí a gente pensa que Jesus é assim, que nem a gente. Tem uma promessa para você. Vinde a mim. Jesus está chamando. Isso aqui, amado. É promessa. Ele chama com a promessa. Tá cansado? Tá sobrecarregado? Tá encurvado? Aí Jesus está dizendo, olha, tem alívio. Eu vos aliviarei. Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humido de coração. E achareis descanso para vossas almas. Porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Aí Jesus toca assim, olha. Meu irmão, isso aqui é receita. É você chegar para Jesus. Ele quer curar a tua enfermidade. Ele quer tirar de você esse fardo pesado. Siga esse tratamento em nome de Jesus. Receba o seu toque. Seja chirurgiado nesta manhã pelas mãos do nosso Deus. Você que está aí comigo, eu quero já chamar você para orar. Para você estar em tratamento com o médico Jesus. Porque ele tem um remédio para essa tua enfermidade. O remédio que você ainda não conseguiu achar. Talvez você já gastou. Gastou energia e gastou o seu dinheiro. Buscando um remédio eficaz para a tua doença. Mas o nosso Senhor Jesus está dizendo assim, eu sou o remédio. Eu sou a cura. Eu curo toda e qualquer enfermidade. Seja curado. Seja curado. Amado, amada. Eu finalizo essa palavra. Dizendo que aquela mulher. A mulher encurvada. Há 18 anos. Ela talvez tivesse ido a muitas consultas médicas da época. Talvez ela tivesse feito exames. Tomado muitos remédios. Mas ela não foi curada. Mas quando ela encontrou com Jesus, a cura foi definitiva. E hoje o Senhor, ele faz o diagnóstico do teu problema. Ele te examina através do Espírito Santo. Que a Bíblia diz que ele sonda as nossas mentes. E os nossos corações. Se você hoje está como essa mulher. Você não consegue se erguer. Você sente dores. Dores na alma. O fardo está pesado. O Senhor Jesus está dizendo assim. Minha filha. Hoje. Eu estou te consultando. Hoje. Eu te dou o diagnóstico. E hoje. Eu te curo. Hoje. Eu te curo. Hoje. Eu te curo. Você crê, amado. Você crê, minha amada. Aleluia. Seja conforme a tua fé, minha filha. Hoje. Deus. Ele te dá uma injeção. E não é uma injeção de medicamentos. É uma injeção de ânimo. É uma injeção de alegria. Hoje. O Senhor Jesus. Ele põe a mão sobre a tua cabeça. Para te examinar. E ele expulsa. Ele expulsa toda a enfermidade. Todo o espírito opressor. Todo o medo. Toda a tristeza. Sinta a mão do Senhor Jesus sobre a tua cabeça. Nessa manhã. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você.